Olá meus amores, bem-vindos de volta ao canal! Mais um vídeo começando aqui dentro da nossa série Páscoa 2022 e hoje eu trouxe mais lançamentos para vocês. Eu falei para vocês que a BWB e a Porto Forma certamente aí ao longo dos próximos meses iriam lançar novas formas focada aí nessa próxima data comemorativa e hoje eu trouxe mais sete lançamentos dessa vez da BWB para a gente vender lá no mês de abril. Então já preste atenção, já anota tudo, já começa a procurar aí nas lojas de confeitaria da sua cidade para você já se preparar para faturar na nossa próxima data comemorativa. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blosset Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando também o seu like porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Roda a vinheta! Então, gente, vamos ao que interessa. Falar hoje sobre lançamentos para Páscoa 2022. Hoje eu trouxe mais sete opções, todas elas da BWB. Falei para vocês que a BWB, tanto a BWB quanto a Porto Forma, certamente vai lançar aí novos modelos de forma para a gente oferecer para o nosso cliente lá em abril. A gente tem tempo até chegar aí a Páscoa, né? A gente tem alguns meses até chegar a nossa próxima data comemorativa. E a primeira opção, que inclusive esse produto foi muito vendido na Páscoa de 2019, eles estão só resgatando um produto aí de Páscoa passada. Se você trabalhou com esse produto em 2019, você vai lembrar que é o ovo copo de colher. Nada mais é do que um ovo de colher em formato de copo. É um ovo de Páscoa recheado para o cliente poder comer ali de colher, conforme vocês estão vendo aí na imagem, tá? Eles resgataram esse produto aí de Páscoa passada. Primeira sugestão de lançamento para vender esse ano aí também de 2022. Forma de três partes, né? Conforme vocês estão vendo, ou seja, tem como a gente rechear, porque é um ovo de colher, sendo que em pé, na verdade. E o código referência dessa forma é o 103-33. Depois a gente vem... Ah, esse produto foi muito vendido no dia das crianças do ano passado, 2021. Inclusive, eu ensinei aqui no canal um tablet inspirado aí nesse brinquedo, né? Aquele brinquedinho de relaxamento. Quem lembra? O pop-it. Foi uma febre no ano passado. Eles fizeram o quê? Mudaram a roupagem do produto ali, focado na Páscoa desse ano, para vender também, agora continuar, né? Vendendo nesse ano de 2022 também. Que é o ovo tablete pop-it M. Também é uma forma de três partes, com silicone no meio, ou seja, tem como a gente rechear, usar como estratégia aí nossos melhores recheios para estar oferecendo para o nosso cliente. E é um ovo, nada mais é, né? Do que um ovo de Páscoa inspirado no brinquedinho aí, pop-it. Depois a gente vai para a nossa terceira opção, que só muda o tamanho, tá, gente? Na verdade tem o ovo tablete pop-it M, e agora a gente vem para o ovo tablete pop-it P. Só muda o tamaninho, né? De M para P. Então você pode oferecer diversos tamanhos aí para o seu cliente, tá? Também é uma forma de três partes, com silicone no meio. É uma excelente opção para quem quer trabalhar com produto focado no público infantil, já falei para vocês, para quem for investir em produtos focados nas crianças, meu amor, você tende a vender muito, porque esse é o nosso maior público nessa época do ano, né? E o código referência dessa forma, do pop-it P, tamanho P, é o 103-05. Depois a gente vem para uma outra tendência, né? Falei no vídeo anterior aqui do canal, que vai estar em alta para ser vendido esse ano, que é a forma paleta lapidada. Falei para vocês que a paleta gourmet vai estar super em alta para ser vendida esse ano, agora na Páscoa 2022, e está aí, mais um lançamento da BWB para vocês. Código, também uma forma de três partes, com silicone no meio, tem como a gente rechear. Código referência dessa forma, 9887. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês o link, eu ensinando passo a passo aí de uma paleta focada na Páscoa desse ano, agora de 2022, tá bom? Depois a gente vem para mais um modelinho de paleta gourmet, que é a forma paleta divertida. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, também é uma forma de três partes, com silicone no meio, e o código referência dessa forma é o 102-93. Depois a gente vem, ah, esse produto eu achei bem interessante também, que no ano passado fez bastante sucesso, ou seja, eles estão resgatando, mudando a cara do produto também para oferecer agora na Páscoa desse ano, que é a forma maçã média. Nada mais é do que aquelas cápsulas, né? Que a gente pode colocar marshmallow, chocolate em pó dentro, ou caputino, e colocar dentro do leite quente, sendo que essa é em formato de maçã para a gente oferecer para o nosso cliente lá também no mês de abril. A gente pode fazer até um kitzinho, né, de cápsulas para o cliente poder comer, tomar o chocolate quente ali, se divertindo, né, com uma cápsula em formato de maçã. Forma de três partes, com silicone no meio, e o código referência dessa forma é o 103-01. Depois a gente vem para mais um modelinho de pop-it, tá? Sendo que esse é o polvo pop-it. Aquele polvozinho que também foi super febre no ano passado, né, no dia das crianças principalmente aí, e agora está vindo em formato aí de chocolate comestível para as crianças, né, bem interessante, né, bem diferente também esse tipo de produto. Também é uma forma de três partes, com silicone no meio, e o código referência dessa forma é o 103... Perdão, 103-07. E é isso, gente. Chegamos aqui na nossa última opção, né, o polvo pop-it. Fica aí sete sugestões, sete lançamentos, todos eles da BWB. Gente, tem muita gente me mandando mensagem, perguntando assim, Mônio, onde é que eu encontro essas formas? Eu ainda não estou vendo. Gente, calma, está muito cedo ainda. É mais provável que vocês consigam encontrar essas formas com maior facilidade a partir do mês de fevereiro. Então já começa e olhando, sem compromisso, vai devagar, já vai pensando, anotando. Ah, tá, esse produto eu quero vender, esse aqui não é muito interessante para mim, esse aqui tem um custo muito alto, esse aqui é mais viável para o tipo de público que eu tenho. E aí, a partir de fevereiro, você já vai começando a montar o seu cardápio, já montar, fazer alguns modelinhos ali, teste, né, para você tirar foto, divulgar nas suas redes sociais, divulgar aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E aí você já começa já a receber as suas primeiras encomendas, se Deus quiser, né, é isso que todo mundo quer. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma outra sugestão de vídeo que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolates. Lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui para vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha aqui também, é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.